Um mês depois dele começar a ser erguido, próximo ao Hospital Infantil Albert Seger. No terreno onde o Hospital de Campanha havia sido erguido, não há mais sinal da estrutura. Está tudo vazio. Este vídeo, compartilhado nas redes sociais, mostra o momento em que operários desmontavam o Hospital de Campanha. O Hospital de Campanha, que formaram aqui no Aurélio Câmara, no estacionamento gigantesco, nunca foi usado, já tinham terminado e hoje eles estão desmontando, viu? Em pleno sábado, em plena chuva, estão desmontando o mais rápido possível, que é para ninguém perceber. Este outro vídeo mostra a estrutura interna da unidade, com leitos que não chegaram a ser utilizados. Ó, tem uns campos que tem umas camas ainda, mas não funcionou não, não chegou a funcionar não. Segundo o vigia que me formou. A estrutura foi retirada completamente no fim de semana, para a surpresa dos moradores do bairro Vila União. Em questão de 24 horas, um pouquinho mais, acabou com tudo. Este hospital ainda não chegou a ser usado, não. Não vi nenhuma movimentação de pacientes aí, é bem à frente da minha casa aqui. E depois, existem umas fotos, umas filmagens que rodam por aí. Lá dentro não tinha gente, tinha algumas camas, mas não ocupadas. Tudo limpo. Por nota, a Secretaria da Saúde do Estado justificou a retirada do Hospital de Campanha do bairro Vila União. Disse que a estrutura, anexa ao Hospital Infantil Albert Sabin, vai ser transferida para o público adulto em outro local, que não foi especificado. O órgão explica que o Hospital Albert Sabin elaborou um plano de reserva de 42 leitos de enfermaria e 8 de UTIs na própria unidade, para casos de Covid-19 em crianças. Quantidade que, de acordo com a Secretaria, se mostra suficiente para a necessidade de atendimento pediátrico. Nós solicitamos à Secretaria da Saúde do Estado o montante de dinheiro gasto com a montagem e desmontagem da estrutura, que não foi utilizada. Mas essa informação não nos foi repassada. O Ceará tem quatro hospitais de campanha em funcionamento e outros três em construção nos municípios de Calcaia, Maracanau e Kixarabobu.